E aí, tá faltando tempo pra você realizar aquilo que você deseja? Você tem falado com muita frequência, ah, eu não tenho tempo pra isso, eu não tenho tempo pra aquilo. Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje? Amanda Martinelli por aqui pra hoje falarmos sobre Tenho tempo, eu não tenho tempo, tô feliz no que eu tô fazendo, não tô porque eu não consigo me organizar. Eu tenho a seguinte percepção, às vezes não é a falta de tempo pra realizar uma determinada coisa. É falta de foco e falta de priorizar aquilo que é importante pra esse momento. Porque eu tenho certeza que se você pegar uma tarefa e você estiver ali concentrado, com seu celular desligado, ou ele no modo mudo ali, pra que nenhuma notificação interrompa a sua linha de raciocínio, que você esteja num lugar tranquilo, que você talvez feche a porta e peça pras pessoas da tua casa, por exemplo, olha, eu estou agora estudando ou estou desenvolvendo o meu projeto e eu não posso ser interrompido dentro de uma hora, por favor não me interrompa, só se for uma coisa realmente urgente. Então se você prepara o ambiente externo e interno, as tuas emoções, pra você não se distrair e você pegar uma tarefa do seu projeto e dedicar ali meia hora, uma hora com foco, eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque hoje é muito fácil a gente se distrair. É, o telefone hoje, a única coisa que a gente acaba não usando é o modo telefone do telefone. Dificilmente a gente fala com alguém, eu falo por mim, né, de ligar pra alguém e telefonar. É, a gente acessa o banco, a gente acessa o e-mail, a gente acessa as redes sociais, a gente acessa os aplicativos. Então, dentro do seu celular, do seu telemóvel, como diz aqui em Portugal, tem muitas distrações. Dá pra gente passar o dia todo só com o celular na mão ali, se distraindo ou fazendo algumas coisas, mas talvez com uma produtividade muito abaixo, muito aquém. Então, eu considero que assim como eu tenho feito, quando eu estou em um projeto, quando eu estou em alguma atividade que eu sei que ela é importante, eu coloco ela como prioridade. Eu preciso realizar isso hoje. E aí, o que eu faço? Eu dedico o meu tempo. Eu deixo o celular de lado, eu aviso as pessoas e eu me concentro. Então, basicamente, aqui nesse vídeo é, observe, será que é falta de tempo? Aquilo que você tem falado aí o tempo todo, né, com muita frequência. Ah, eu não tenho tempo, eu não consigo. Pera, pera, eu te convido hoje, será que é falta de tempo ou você não tem dedicado foco suficiente pra você se dedicar pra essa tarefa? E aí, se o projeto for muito grande, se tiver muitas etapas, se demanda isso, coloca na sua agenda um compromisso com você, uma reunião com você mesmo pra esse projeto. Se você tiver uma consulta médica, se você tiver um compromisso com alguém, um almoço, enfim, você não coloca na tua agenda? Certamente que sim. Então, coloque na sua agenda esse compromisso com você. Então, etapa 1 do meu projeto. Ah, você vai dedicar meia hora naquele dia? Se dedique meia hora. Não é muito, eu não estou falando o dia inteiro, não. Mas se dedique com quem que você precisa conversar, com quem que você precisa realmente se reunir. Eu tenho certeza que boa parte aí dessa falta de tempo, ela vai, ó, desaparecer. Porque com foco, com prioridade, você vai conseguir ser uma pessoa muito produtiva. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Nesse momento, eu estou aqui numa terça-feira, à tarde, aqui em Portugal. Eu acabei de dar aula do Eu Quero Ser Digital, que é o meu programa de educação continuada pra quem quer emergir no digital. Inclusive, se você quer saber mais sobre isso, tem link aqui embaixo. E aí eu concluí essa aula, fiz algumas tarefas prioritárias e estou aqui com meu filho. Ele está jogando bola aqui nessa quadra. Enquanto ele está jogando bola, ele sabe que eu estou aqui, não está demandando a minha atenção, só da minha presença nesse momento, porque ele está ali bem engajado no jogo, né? O que eu estou fazendo? Aproveitando esse tempo para produzir. Eu parei pra gravar esse vídeo pra você, aqui do meu canal do YouTube. Então, eu poderia estar aqui falando, ah, eu estou aqui, eu estou esperando o Thomas jogar bola. E aí, quando chegar mais tarde, falar, puxa, eu precisava ter gravado, precisaria ter gravado um vídeo pro meu canal. Seria uma boa desculpa, não seria? Estou aqui com o meu filho. Mas nesse momento, ele não está demandando da minha atenção. Ele sabe que eu estou aqui. Então, eu estou aproveitando o meu tempo pra fazer duas coisas importantes. pra estar perto do meu filho e gravando pra você, aqui do meu canal. Então, eu deixo aqui essa dica e desejo muito que a sua produtividade aumente e que essas reclamaçõezinhas por falta de tempo, ó, diminuam. Combinado? Se você chegou até o final desse vídeo, ó, deixa a hashtag aqui embaixo, tempo. Aí, eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e curta. Deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz em saber que você aproveitou alguma dica aqui desse vídeo. E a gente se vê num próximo vídeo. Um grande beijo. Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.